Epiá, Epiá Ogaré, um rebanho no céu Epiá, Epiá, Epiá Correndo pelo céu As rubras ferraduras punham brasas pelo ar Os touros como fogo galopavam sem cessar Atrás vinham vaqueiros como loucos a gritar Vermelhos a queimar também Galopando para o além Epiá, Epiá Epiá, Epiá Seguindo para o além Um dos vaqueiros ao passar gritou dizendo assim Cuidado companheiros, tu virás para onde eu vim Se não mudas de vida, tu terás o mesmo fim Querer pegar um fogaré, um rebanho no céu Epiá, Epiá Correndo pelo céu Correndo pelo céu Epiá, Epiá Correndo pelo céu Epiá, Epiá 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 Amém.